e aí camboi do youtube tranquilo é fazer algumas updates aqui do por dentro da garagem já pintado e montado aqui ó que eu tenho que montar logo isso aqui porque já mandei o op trocar o pneu a largura que o pneu ficou massa agora vou limpar as rodas agora né vou começar troquei a roda empenada ela chegou já botei o pneu aí tô limpando vou começar a limpar agora pra começar o trabalho de pintura aí o que é que eu vou fazer tudo isso aqui vai ser preto certo e essa parte da bordinha aqui ó vai ser essa cor aqui que é um cinza que é o cinza mais ou menos o cinza da cor do tanque então aqui dentro preto e a borda cinza aí o que eu tenho que fazer eu tenho que limpar tudo lixar né na lixadinha lixar o máximo que eu puder isolar o pneu e fazer o prime que é esse aqui que eu tô usando ali mas o prime que você tá usando ele não gruda no 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 ele não gruda no senhor pintei a frente também ó ele não gruda no 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 cromo o ricardo falou eu comprei com o cara disse que que era para tudo velho inclusive se eu quisesse dar esse prime na madeira eu podia dar que não tinha problema não sei tô indo na conversa do vendedor né vamos lá sim update de novo cara eu fiz o drill hole aqui eu fiz o buraco vou fazer uma adaptação para ver se se eu consigo salvar beleza dá certo de se não der eu compro outra mesa encontrei a mesa por 56 dólares então como é barato eu não vou ficar perdendo tempo não o ruim é que eu tive que esperar chegar a roda né e daí vai acompanhando a gente aqui lixando essa parada aí esse é o problema não sei onde botar a câmera tá entendeu porque minha 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 bagunça tá uma garagem vocês entenderam né a minha bagunça está uma garagem então até a câmera tava pagando eu peguei a outra tive que pegar comprar outra câmera velho caramba aí tá por favor então é isso voltando a dizer eu não sou nenhum profissional de pintura ou de mecânica certo eu faço aqui por hobby velho certo então como é hobby bicho é o que eu gosto o que eu não sei eu pesquiso na internet e vou fazendo e vou fazendo galera copiando vou as vezes coisas assim que dá para mim fazer mas eu estou com dificuldade eu pergunto aí o pessoal fala porra é um sonho de garagem cara se for pelas ferramentas ferramentas que eu tenho é besteira tá aqui é muito barato ferramenta é incrível é muito barato ferramenta e aí as vezes Não sei quem foi que postou e disse assim Pô, ali, mas que você tem ferramenta na garagem Muito mecânico aqui no Brasil não tem Cara, eu entendo, bicho Certo? Eu entendo Mas, eu vou dizer uma coisa a vocês Quando eu tava no Brasil, cara Eu era um mero funcionário de uma empresa Certo? Ganhava Olha, você tem ideia, eu nunca ganhei No Brasil Trabalhando pros outros Mais Mais, isso há 18 anos atrás 19, 20 anos atrás Nunca ganhei Trabalhando pros outros Mais de 1500 reais Nunca Só por esse motivo aí Já deu Já Já Vocês sentiram que Não dá pra mim ficar no Brasil Certo? Então, cara Não gosto nem de falar muito do Brasil Porque me dá revolta Porque eu tive emprego bom, pô Trabalhei na Coca-Cola Trabalhei na Vasco Trabalhei em vários lugares bons Bons, mas só de nome Porque o salário Nunca foi compatível O que eu era Aí eu fico vendo pela televisão Essa palhaçada Os deputados Fizeram aí com Esse cabra safado Desse presidente Temer aí Aí é que me dá revolta Eu tô pra ir no Brasil Aí, bicho Já tem Algum tempo Mas eu fico Prorrogando 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 Mas infelizmente Acho que ano que vem Eu vou ter que ir aí Só pra Vender minha casa, bicho Eu ainda tenho Mas depois disso Eu não quero ver o Brasil Nem fudendo Felizmente Não interessa, cara Não Não me faz falta Eu prefiro Ir pra outros lugares É a minha vida aqui, pô É fitação americana, velho Entendeu? Então, não tenho necessidade. Bicho, eu vou dizer uma coisa pra você, agora eu entendo o que o Tchocoso sofreu lixando, velho. E a parte de pintura é boa demais, menino. Oxi, a pintura é só o cara meter a tinta pra cima, velho. Uma porra da lixa. Eu tô lixando isso aqui agora. Meu braço aqui já tá doendo, velho. Não tô querendo desistir. Olha uma rodinha dessa. Vamos lá. 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 Misericórdia, Jesus. Vamos lá. 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 Como eu falei para vocês, isso aqui é um hobby. Então, não dá para me preparar o meu trabalho, meu ganha-pão para fazer isso aqui, né gente? Quem sabe mais para frente aí... É um sonho, né? Meu ramo, na verdade, é de motocicleta no Brasil, minha vida toda, né? Eu trabalhava com a representação de motocicleta no Brasil. Eu trabalhava com a representação de peças. Vou lamber não. Vou pegar aqui o brake clean. E aí, né? 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 Gente, eu vou estar na pista para assistir, né? Porque a corrida aí é profissa. Aqui é duas semanas. Vou再tar. Mas, na Alabama. Vai na Alabama. Pacheco. E aí? E aí. E aí E aí E assim Rapaz, eu tô doidinho pra começar a montar essa moto, mas eu não aguento mais. Rapaz, 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 eu não aguento mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não quero estar desmontando não. Até o menino lá perguntou, mas... Por que não leva sem cruzar? Porque é o seguinte. Na hora de... Botar o pneu de volta... Sempre ferra, velho. A janta. Aí eu saio da coisa... Bora. Sem... Estou sem paciência, velho. Hoje... Estou cansado, velho. O trabalhozinho hoje foi fácil, mas... Estou meio cansado, preguiça. Olha, o pneu não está agarrando, velho. É. Já sei o que é que eu faço entre esses cabelinhos daqui, que é merda. Porra do cabelinho, entendeu? Porra que cabelinho, entendeu? É. Tchau. 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 Andale. Como os mexicanos falam. Andale. Agora eu vou pendurar onde essa roda? Vou pintar como, hein? acho que eu já tive a ideia tirar o eixo, bora botar entre uma caixa e outra e pintar um cabo de vassoura e aí rapaz, agora eu tô lembrando de uma história aqui não é uma história não, é uma situação lembrei até do cara há uns meses atrás eu comprei um aqui a gente chama Star pra ligar o carro do telefone, entendeu? pra BMW e o cara até hoje não veio instalar fio do ego vou até ligar pra ele agora daqui a pouco lembrei do nada assim não sei porquê também que lembrei você tem um app no celular você liga e desliga, trava as portas faz tudo pelo celular que é normal nos carros da GM e agora a Nissan também e vários carros tem muitos carros aí faz isso só que a BMW não faz o que é isso porra o porra não tá pegando aqui o carro da BMW não faz bonitão da BMW não faz também é ET meu Deus do céu vai ser difícil isso aqui eu tô sem paciência o negócio tá me dando muito trabalho aqui eu mando fazer tô nem aí tu é doido, é? seguinte produto deixa eu ver qual é o produto que eu passo aqui pra não agarrar vaselina será que eu tenho vaselina lá em cima? vaselina, né? é vou passar vaselina na borda do pneu aqui eu passo aqui aqui eu passo aqui vou passar aqui eu passo aqui aqui eu passo aqui vou passar aqui eu passo aqui eu passo aqui aqui eu passo 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 aqui Vamos lá. 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 Voltei. Vamos lá. 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 Vamos lá.